Olá a todos! No vídeo de hoje vou apresentar dois rápidos unboxings. Na sequência, vou fazer algumas considerações sobre as compras desses dispositivos para os inscritos brasileiros. Esta é mais uma placa da Chemtech, a XC7A100T, que eu, particularmente, não precisava, mas resolvi aproveitar a oportunidade que avisei no vídeo do 11 do 11 aqui no canal. Contando com o desconto progressivo da promoção e o cupom de desconto, a placa custou R$ 350,00 com o frete para o Brasil. A loja da Chemtech não havia aderido ao programa Remessa Conforme, então a placa passou pelo canal vermelho da aduana, mas no meu caso não foi tributada. A coreboard da XC7A100T chegou sozinha nesta caixa, porque eu solicitei para a loja que colocassem apenas a placa, sem os headers, cabos e fontes de alimentação. A placa veio bem envolvida com plástico bolha e dentro de uma embalagem antistática. Eu não vou dar maiores detalhes a respeito desta placa, porque ela já foi apresentada no canal em outros vídeos. Já esta caixa aqui foi de um unboxing que eu fiz há algum tempo atrás. É também uma coreboard da Chemtech, cujo FPGA também é da Xilinx. Ela foi comprada antes da vigência do programa Remessa Conforme por R$ 580,00 com o frete para o Brasil. Assim como a placa mais recente que apresentei no início do vídeo, ela também não foi taxada. Alguns inscritos do canal perguntam bastante sobre essa placa, e sempre quando perguntam eu geralmente respondo que não recomendo a sua compra. Mas, se eu não recomendo a compra desta placa, por que então eu resolvi comprar para mim? Esta é uma boa pergunta e que até o final do vídeo será respondida. A placa veio bem embalada também em plástico bolha. Neste caso em particular, eu não entrei em contato com a loja. Eles enviaram com todos os itens previstos, pensando pelos dissipadores de calor. Neste caso em particular, recomendo o uso do FPGA com dissipador. A fonte de alimentação. E a coreboard. Como de praxe, a coreboard vem com uma memória flash, memória RAM, alguns botões e alguns LEDs. Além dos headers para a programação. Que é somente o essencial para o uso básico. Para programar a placa, assim como na XC7A100T, você vai precisar de uma Raspberry Pi Pico caso não tenha o programador JTAG da Zynix. Gostaria de lembrar também que esta placa core é compatível com a dotterboard da Chemtech. Então, tendo a dotterboard, já é possível utilizar todos os seus periféricos com esta placa core. O dissipador de calor tem um tamanho quase igual do FPGA. E o adesivo aderiu bem tanto ao dissipador, como também ao IHS do FPGA. Agora, vamos para a resposta da pergunta que fizemos na apresentação da coreboard Kintech 7 da Chemtech. Começando, explicando o porquê de eu falar desta placa com ressalvas. Para você sintetizar um design escrito em VHDL, Verilog, System Verilog, você vai precisar de uma ferramenta, que no caso deste FPGA da Zynix é o Vivado. Para a placa Artic 7 em particular, um registro de e-mail no site da AMD é suficiente para baixar a versão gratuita do Vivado e começar a usar. Como agora estamos falando de um chip de FPGA de um segmento mais alto, a AMD exige o uso de uma licença para o acesso às ferramentas de síntese de design para o chip. Que é bem semelhante ao que a GoWin e a CPEED estão fazendo com o novo FPGA usado na placa CPEED Tangmega 138K. E a Chemtech vende a placa, mas não vende a licença para você utilizar as ferramentas de desenvolvimento. E é por conta disso que eu respondo as perguntas dos inscritos a respeito desta placa, geralmente pedindo paciência. E aí, podemos partir para a resposta da segunda pergunta que é A resposta mais curta é que eu particularmente tenho uma licença válida graças a um grande amigo do canal. Essa é a resposta mais curta. Mas, apesar de não ter acesso às ferramentas de desenvolvimento e ser impeditivo de sintetizar um design para a placa, para o público que vai usar a placa apenas para jogar no futuro, que eu vejo que é o caso de alguns inscritos do canal, gravar uma bitstream já sintetizada na placa, na SRAM ou na memória flash, não é necessário ter essas ferramentas de desenvolvimento. Esta foi a segunda resposta, que é um pouco mais longa. Temos também uma terceira resposta, que é ainda mais longa. É possível, mesmo sem ter acesso às ferramentas oficiais de desenvolvimento da AMD, sintetizar bitstreams a partir de um design de hardware. Graças aos esforços da comunidade open source, existem ferramentas de desenvolvimento para a placa Quintech 7 da Quintech, e que eu pretendo abordar em vídeos no futuro. Por enquanto, vou apenas pedir paciência, até porque essas ferramentas ainda não amadureceram. Ou pelo menos não encontram-se no estado como o Nexo PNR para FPGAs Lettice da família SP5 e AIS40, e também para o Nexo PNR de alguns FPGAs da Gowin. Com isso, concluo o vídeo de hoje agradecendo a atenção de todos, e até a próxima.